Mas não é só através das OESs. Também como as OESs ficaram muito marcadas com uma coisa do PSDB, a turma do outro bloco dominante da política brasileira do PT resolveu fazer com outros nomes também. Aí eles chamaram de Fundações Estatais de Direito Privado e agora eles chamam de Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. São também formas de privatizar a saúde e de facilitar essa compra de serviços. Antes disso, você já tinha, por exemplo, nas universidades e por consequência disso nos hospitais universitários, as fundações ditas de apoio, que também servem para comprar serviços. Vou dar um exemplo do lugar que eu trabalhei lá no Hospital de Clínicas, trabalhei no transportes. Aí lá eu descobri o seguinte, que no AHC não tem tomografia. Você imagina, o maior hospital público do estado do Paraná não tem tomografia. E aí todo dia saia a ambulância lá do serviço de transportes, ia lá no São Vicente, no CETAC, comprar tomografia. Comprava anualmente. Um ano foi no São Vicente, outro ano foi no CETAC, dos anos que eu trabalhei lá. Para o dono do São Vicente, para o dono do CETAC é uma maravilha. Ele ganha, o dinheiro dele está garantido. E para nós sai ainda mais caro. É claro que alguém pode argumentar que numa emergência, numa primeira vez, tem que comprar no São Vicente. Tudo bem, mas eu fiquei dois anos lá. Dois anos já ganhava essa emergência, já fazia muito tempo que era assim. E gasta muito. Além de comprar o serviço no São Vicente, tem a ambulância para levar, tem o auxiliar de enfermagem na ambulância. Vai junto. Tem o assistente administrativo que marca o horário da ambulância sair, que controla a quilometragem, enfim. Gasta toda uma estrutura para comprar esse serviço. Não é só a compra do serviço em si. Música Música Legenda Adriana Zanotto